E aí, galerinha de casa, nós somos do grupo Dance Fitness. Quero convidar você para curtir o nosso canal no YouTube Dance Fitness, a nossa página no Facebook Dance Fitness e no nosso Instagram Dance Fitness Oficial, beleza? Valeu! Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar Ela sempre quica, dedo na boquinha, assim só vai me conquistar E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, dá mole, que eu vou te agarrar, dá mole, é, que eu vou te agarrar Então deixa eu deitar, no ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija vai Então deixa eu deitar, no ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija vai E esse juninho, eu tô chegando no sapatinho E na disciplina, estoura e joga pra cima Oh, endoida que o águia chegou Oh, endoida que o águia chegou, chegou Oh, endoida que o águia chegou DJ, CL, C, Juninho, no comando do live, dá o show Oh, endoida que o águia chegou Oh, endoida que o águia chegou DJ, CL, C, Juninho, no comando do live, dá o show E aí, Joy Benassi, cada produção é um MC cheio de milhão, hein? Mr. Kata Mamu Batitão Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar Ela sem ter que ir com a dedo na boquinha, assim só vai me conquistar E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia Ha, eu vou te agarrar, ha, 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 ha Eu vou te agarrar, dá mole, que eu vou te agarrar, dá mole, é Que eu vou te agarrar, ha, 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 ha Então deixa eu deitar no ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija vai Então deixa eu deitar no ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija vai Oh 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 Preciso unir no comando do live do show